E olha turma, a Prefeitura de Arasatuba abriu hoje o agendamento de vacinação para profissionais da educação. Os idosos com mais de 72 anos também devem ali marcar, agendar a aplicação da segunda dose. O agendamento é feito pela internet e quem tem os detalhes pra gente é a repórter Vivi Santos. Oi Vivi, boa tarde. Boa tarde Casa Grande, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, finalmente os profissionais da educação vão começar a ser vacinados. A idade para receber a dose é 47 anos, ou seja, quem tiver 47 anos ou mais já pode receber a vacina. Mas para organizar a vacinação Casa Grande aqui em Arasatuba, a Prefeitura criou um cadastramento. Então é preciso entrar no site da Prefeitura para agendar o local e a data da vacinação. Tudo isso para controlar o fluxo e diminuir a aglomeração, para evitar a aglomeração. O endereço eletrônico é esse aqui, Casa Grande, arasatuba.sp.gov.br barra vacina. Podem ser vacinados professores, diretores, secretários, profissionais que trabalham na limpeza, ou seja, todos que trabalham dentro da escola, inclusive os professores temporários. E não são só os profissionais da educação que precisam ficar atentos, viu Casa Grande? Porque na segunda-feira começa também a aplicação da segunda dose da vacina para os idosos com mais de 72 anos que já tomaram a primeira dose. Eles também precisam agendar a vacina no mesmo endereço eletrônico que vai aparecer aqui na tela, arasatuba.sp.gov.br barra vacina. Mas olha, os idosos que não conseguirem fazer o agendamento por não ter acesso à internet ou por outra dificuldade, não devem deixar de ir ao posto de vacinação. Por quê? Os técnicos vão fazer o possível para atendê-los na hora ou agendar um outro horário para o idoso voltar. Por isso, para ninguém perder tempo, perder viagem, o ideal é fazer o agendamento prévio no site da Prefeitura. A vacinação é realizada das 3 horas da tarde até as 7 horas da noite nos seguintes locais, Casa Grande. Arasatuba Shopping, Shopping Praça Nova, Emeb Darcy Fontanelle, NGA, que é o Núcleo de Gestão Assistencial, e tem também o Drive-Thru do Recinto de Exposições. Na zona rural, a vacinação acontece das 8 da manhã até as 7 horas da noite na UBS do bairro Engenheiro Taveira. É preciso levar um documento com foto e também o número do CPF. Voltamos com você. Então, só para confirmar, pessoal, a vacinação é feita da 1 da tarde, ou seja, as 13 horas até as 7 horas da noite. Então, é importante fazer essa informação, trazer a informação e destacar Arasatuba. Por quê? Porque Arasatuba tem esse site que facilita bastante, né? As demais cidades aí da nossa região não contam com um sistema de cadastramento como esse, por isso que a gente está destacando Arasatuba agora, mas os professores começam a ser vacinados em toda a região na segunda-feira. Obrigado, Vivi, pelas informações ao vivo aqui no SBT Interior.